Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo José Simão! Buenos Dias Megale! Alvorada Presidente! Acuerda galera amada! Todo mundo pra fora da cama já pro sofá porque Pazuello vem aí! Vem! Breaking news! Opa! De cara! Boemba Boemba Randolfe Rodrigues o garoto enxaqueca Pazuello irá a CPI como testemunha e pode ser preso se mentir e se falar a verdade também se falar a verdade então se falar a verdade aí é que vai preso aí é que vai mesmo não é a toa que ele está tentando de todo jeito não ir né presidente claro você sabe que o Pazuello é especialista em fugística sabe se pirulitar como ninguém né e uma ouvinte nossa aqui passou em meio dizendo que a doença mesmo do Pazuello não é Covid e nada é enxaqueca acordei com uma enxaqueca hoje já é uma lista de comorbidades não sabe se toma a gente estava falando aqui que ele trocou a farda pela fralda é o cagão 19 muita comorbidade para uma pessoa só já foi covarde 17 covarde 17 agora é covarde 19 é o cagão 19 enxaqueca é uma doença terrível mas a gente tem uma nova marchinha tem uma marchinha porque é o seguinte o esculhambação viu tem uma marchinha que é o seguinte o Bolsonaro continua falando que o vírus chinês foi inventado em Pequim e blá 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 e aí a China não libera os insumos claro aí o nosso amigo Giga Monteiro opa querem ouvir o Giga Monteiro? sim vamos lá ele compôs a marchinha do Capitão Tantan não é mais o Bumbum Tantan Capitão Tantan vamos lá então vamos lá Capitão Tantan Giga Monteiro de Niterói o Capitão Tantan pirou de vez só pode ser efeito da cloroquina o maluco vê um vírus chinês em todo canto em cada esquina o Capitão Tantan pirou de vez só pode ser efeito da cloroquina o maluco vê um vírus chinês em todo canto em cada esquina o Dr. Piroga na consulta receitou amado mestre tome ivermectina porque assim nada vai lhe acontecer e o senhor sempre vai ser um biruta sem vacina o Dr. Piroga na consulta receitou amado mestre tome ivermectina porque assim nada vai lhe acontecer e o senhor sempre vai ser um biruta sem vacina é o Capitão Tantan versus Butantan muito bem muito bem o duelo do século Simão, bom, a CPI está de volta e o nosso presidente José Simão guardou cinco comentários a respeito é porque daqui a pouco vai depor o presidente da Anvisa o Barra Torres o Barra Vacinas segura essa barra que é gostar de você agora vai depor o presidente da Anvisa almirante Barra Vacinas esse é o presidente a primeira coisa que eu notei é que ele tem cara de máscara de carnaval sabe aquelas que vem a barbicha, o bigode e o óculos juntos o Grosso Max é tipo o Grosso Max ele é o Grosso Max da Anvisa entendi aquele disfarce mal feito sim veja bem hoje se não é vou prestar atenção é daqui a pouco já que mais, presidente? olha, se a Anvisa na verdade a Anvisa devia liberar a vacina com a mesma rapidez que libera agrotóxicos não, porque o ano passado eles liberaram 320 agrotóxicos é, passa boiada atrás de boiada e vacina nada é, e para liberar a Coronavac suou terceiro comentário quanto a Sputnik que é o tema, né dado o depoimento dele eu sou suspeito por quê? porque eu tenho Putin-fobia é, porque Rússia é bom em doping em veneno é toma Sputnik e fica fortão ah, sim a Anvisa diz que não vai liberar porque ela descobriu os componentes da Sputnik é Smirnoff, Orlov neste caso Rokov, Firoc ah, aí tava bom, né acho que vai ter gente fazendo fila é Estrogonoff, Trotsky é a Covodka 19 mistura um limão, não dá gripe não é? outra coisa que a Anvisa alega é que a vacina Sputnik tem um replicante que não replica agora vai replicar na Rússia se você replicar na Rússia você vai preso você vai pra Gulag agora o Simão a Ellen Brown falou que o Putin testou a vacina nas duas filhas porque se elas morressem ele comprava outras na Sibéria mandava trazer duas lá da Ucrânia é duas loiras iguaizinhas duas loiras da Ucrânia último comentário da CPI, presidente já foram todos já foram todos para o antipredestinado de hoje direto de São Paulo cidade Rio Grande Rio Grande da Serra elétrica irmãos preguiça se depender dos irmãos preguiça moço tem que trocar a resistência ajusto agora ah não vou daqui a pouco é o Pazuello que é o dono se depender dos irmãos preguiça Rio Grande da Serra entra em curto circuito eu queria ser eu queria ser dessa família me adota por favor preguiça eu queria ser da família preguiça eu tenho todos os predicados ô Simão temos berçário para os irmãos preguiça meus filhos vocês vão se chamar irmãos preguiça e para honrar o nome da família vão botar fogo na cidade bota fogo no parquinho então e hasta mañana presidente hasta mañana Tchau 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 Obrigado.